Kibe de quinoa e perfil com molho de coalhada, receitinha do programa da Ana Maria Braga de hoje. E se você gosta de receitas assim, já deixe seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito por aqui. Ingredientes para você preparar o kibe de quinoa e pernil. 1 xícara e meia de chá de quinoa branca, cozida por 15 minutos e fria, ou meia xícara de chá de quinoa crua, 500 gramas de pernil moído, ou você pode usar a carne de sua preferência. Meia xícara de chá ou 25 gramas de cebolinha picadinha com talo. 1 xícara de chá ou 3 gramas de pimenta síria, que é a junção de pimenta do reino, pimenta da jamaica, canela, cravo e noz mostarda moída. Se você não tiver a pimenta síria pronta, é só juntar esses ingredientes e você já tem o tempero. 1 colher de chá ou 3 gramas de xatar. Se você não tiver esse tempero ou não enfrentá-lo, não precisa colocar. 2 colheres de sopa ou 30 ml de azeite. 2 colheres de chá de sal ou 10 gramas. Ingredientes para o molho de coalhada. 170 gramas de coalhada, pimenta síria e sal a gosto. Raspas de 1 limão e folhas de hortelã picadas a gosto. Modo de preparo do quibe de pernil com quinoa. Em uma tigela, coloque 1 xícara e meia de chá de quinoa cozida e fria e as 500 gramas de pernil moído. Coloque também 1 xícara de chá de cebolinha picadinha com talo e 1 colher de chá de pimenta síria. Adicione também 1 colher de chá de salar em pó, as 2 colheres de sopa de azeite e as 2 colheres de chá de sal e misture bem. Cubra com plástico, filme e leve à geladeira por 1 hora. Retire da geladeira, pegue porções de 30 gramas e modele em formato de quibe. Frite em óleo quente até dourar, retire com uma espumadeira e coloque em um prato com papel absorvente. Com observação, você pode fazer em formato de hambúrguer com 100 gramas e grelhar em uma frigideira antiaderente e com a maravilla. Agora é só servir com a coalhada. Moda de preparo do molho de coalhada. Em uma tigela, coloque a 170 gramas de coalhada, a pimenta síria e sal a gosto, as raspas de limão e as folhas de ortenão picadas a gosto. E misture bem. E sirva em seguida. E aí, você gostou da receita? Uma maravilha, não é? E super saudável. Agora é só você preparar aí na sua casa também. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo pra mim. Um abração e até mais! E aí